A cota de segurança da Praia da Ponta Negra para banho deve ser atingida mês que vem. O rio tem baixado em média 19 centímetros por dia. Por isso, assim como aconteceu ano passado, a Prefeitura de Manaus pode interditar a praia. A vazante do Rio Negro de 20 centímetros por dia, segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cota de segurança da Praia da Ponta Negra deve ser alcançada na segunda quinzena de outubro. No próximo mês, as depressões estarão mais próximas dos banhistas, o que pode causar risco de afogamento. Assim como no ano passado, a Prefeitura deve fazer o mesmo se a cota for atingida. Os frequentadores terão que mudar de roteiro. Só se for para ir para a Praia da Lua, Praia do Tupé, porque lá tudo é pago, né? Pagar lancha. Aqui não, enquanto aqui é espaço aberto de graça, gratuito. Vai ter que ir para as piscinas, porque não tem banho. A nossa praia aqui está interditada e a gente vai ter que ir para a piscina. A cota de segurança é de 16 metros. Na sexta-feira, o registro foi de 20,64 metros, menor que o indicativo do ano passado. A superfície do balneário fica mais irregular, perto da faixa de banho. Este vendedor avalia que vai ficar difícil trabalhar. A gente tem que se virar em outro canto, né? Da cidade para trabalhar, porque aqui não vai dar público. Sem ter o banho para o pessoal tomar banho, vamos fazer o que aqui na Porta Negra? Por meio de nota, a Prefeitura informou que este é um procedimento padrão, que tem que ser respeitado pela população. E uma competição organizada por uma família famosa no Jiu-Jitsu, os Grace, levou vários lutadores hoje à Arena Amadeu Teixeira. Hoje foi a vez dos pequenos, mas grandes lutadores. A galerinha dos 5 aos 15 anos invadiu o tatame, mas foram os pais que chamaram a atenção na torcida. Wesley tem o forte para competir e o paizão na arquibancada. Meu pai não tinha dinheiro para comprar e depois ele conseguiu o dinheiro, aí ele me matriculou e eu gostei bastante e pensei em seguir em frente e agora eu estou aqui. E o pai dele sabe que além do treinamento, é preciso um incentivo. O incentivo que a gente pode dar é esse, né? Levá-lo na academia sempre que pode e trazê-lo nos campeonatos. É, família tem tudo a ver com esse evento. A família Grace, conhecida e respeitada no Jiu-Jitsu internacional, fez pela primeira vez para o público o Grace Experience. Vários pequenos ganharam medalhas. Letícia mostra dela com orgulho, porque foi difícil conquistar, né Letícia? Foi um pouquinho difícil. Por quê? Porque eu não sabia que eu ia ganhar, por causa que eu não lutei. Hoje nós temos as categorias infantis, que são as crianças das faixas graduadas, faixa branca, tanto no masculino quanto no feminino. Vamos ter combate de adulto feminino, os combates dos adultos iniciantes, que se chamam faixa branca. Amanhã é a vez dos marmanjos e vai ter até prêmio em dinheiro para o vencedor das competições. Futebol teve jogo de novo hoje, naquele horário do almoço, pelo Barezão. Os jogadores voltaram a reclamar, Manaus e faixa empataram no SESI. A partida começou com homenagem ao ex-goleiro Guanair Conceição, que morreu aos 49 anos, vítima de um infarto. Ele passou pelo Nacional, pelo Rio Negro e também pelo Sul América e conquistou o respeito dos jogadores amazonenses. Um minuto de silêncio foi feito e depois a bola rolou. Sol, muito calor. É, desde que os jogos passaram a ser realizados no horário do almoço, os jogadores têm sentido e muito. Em campo, a sensação térmica chegava aos 40 graus fácil. Por isso, tanta parada para tomar água. Manaus Futebol Clube e Faixa abriram a rodada do retorno nesse sábado. Foi um jogo sem muita emoção, poucos ataques, muitos cartões amarelos. No primeiro tempo, o Faixa teve uma grande chance. Charles lançou para Thiago Paraná na área e o atacante foi derrubado por Cleiton Rumin. Pênalti. Aí, Tcheng combateu no canto direito, na trave. Minutos depois, Rumin de novo. Lançou para Binho, que foi derrubado, e mais um pênalti. Martoni bateu firme e abriu o placar. Manaus 1 a 0. O Faixa ainda chegou a marcar com o Charles, mas o árbitro entendeu que houve impedimento. Ah, e o Manaus também chegou a marcar com o Léo Olinda, mas o árbitro também marcou o impedimento. A partida teve muitas reclamações. O árbitro expulsou três jogadores do Manaus e marcou dois pênaltis. Aí ficou fácil para o Faixa, conseguiu empatar no segundo tempo. Peninha recebeu na entrada da grande área, cortou o zagueiro e bateu no canto direito de Delone, um a um. O resultado mantém o Faixa na liderança, pelo menos por enquanto. Atrapalhou bastante pelo horário do jogo, é muito desgastante, os jogadores todos desidratados. Nós que estamos aqui na torcida, estamos sentindo, e eles que estão jogando. É difícil um troço desse. O procedor que veio hoje aí, veio um grande espetáculo. Enfrentamos uma grande equipe, né? Não vamos tirar o método do Faixa. É uma equipe forte, dedicada, bem treinada e líder da competição. E Rio Negro e Nacional se enfrentaram agora há pouco no estádio do SESI. O repórter Danilo Alves acompanhou o Danilo. É isso mesmo, muita animação aqui pela tarde, durante a oitava rodada do Barezão. Pelo menos aqui no estádio do SESI, onde tem Clássico e o Nau. O começo do jogo foi bastante violento. Os dois times se enfrentaram e fizeram bastante falta. Com um ataque insistente, o Eduardo, do Nacional, investiu e passou para o Tragodara, que mirou no gol, mas o goleiro do Nassa não deixou passar. A Lambaía do Rio Negro levou falta do zagueiro do Nacional e bateu falta, mas também não marcou. Aos 43, o Branco do Galo deu um chapéu no jogador do Nassa. Bateu preciso para o gol, mas o Rafael estava lá para defender. Primeiro tempo 0x0 nesse Clássico Rio-Nassa. Mas não tem só Clássico, não. Tem também outros jogos pelo Campeonato Amazonense. Em Borba, o Princesa dos Solimões venceu o Nacional Borbense por 3x0. Daniel Alves, para o Jornal em Tempo. E a partida no SESI terminou agora há pouco. O Nacional venceu o Galo por 1x0. Com a vitória, o Nassa assume a liderança do campeonato com 16 pontos. Passou do faste por causa do saldo de gols. Sol e pescaria num fim de semana, para quem gosta, é um programão. Hoje teve pesca esportiva em Manaus. Um torneio foi realizado na Ponta Negra e quem participou também contribuiu com o meio ambiente. Eles pescam, pesam o peixe, depois devolvem para a natureza. Essa é a pesca esportiva. A que pescar com respeito é o principal objetivo deste campeonato, que já está em sua terceira edição. Mais de 200 pescadores participam no campeonato. Vence quem pegar o maior tucunaré e também a maior quantidade de lixo nos rios. O principal apelo para a gente é o ambiental, sem dúvida alguma. A gente mostrar que é possível. Quando a gente tem uma equipe boa, tem todas as cabeças pensando da mesma maneira, que é a favor da preservação, a gente tem somente resultados positivos. Primeiro evento oficial de pesca, utilizando a régua padrão homologada, protegendo ainda mais a tucunaré. Bem, essa régua é uma régua que foi estudada pelo IPEM, pelos técnicos do IPEM. E o objetivo dessa régua é a gente medir através dos centímetros o maior peixe capturado no ano. Para este pescador profissional, acostumado a praticar o esporte pelo mundo, pescar no Amazonas é inigualável. O mundo inteiro, quem não conhece, gostaria dos pescadores, gostaria de conhecer o Amazonas, tá? No rio Tarumã, esse pescador ainda não tinha conseguido pegar nenhum tucunarezinho. A nossa equipe deu sorte. Tem que trabalhar isso, que é fazer o movimento certo, para chamar a atenção do tucunaré. Porque o tucunaré, por ele ser predador, ele vai muito pelo movimento. É prazeroso até agora, a gente já pegou dois peixinhos pequenos, mas pegamos pelo menos. Está dando para se divertir e descontrair bastante, que é isso que é importante. Torneios deste tipo também têm o objetivo de atrair turistas para a região. E o Sambódromo de Manaus recebe hoje e amanhã amantes das motocicletas. É um dos maiores eventos do norte do país nesse segmento. Eles são apaixonados por duas rodas. São várias equipes de manobras radicais, estandes de quadriciclo, tendas de motoclubes, tem até moto em miniatura. Um evento inteiro voltado para motocicletas. Nesses dois dias, nós vamos ter aqui a Semana Nacional do Trânsito. Nós vamos ter pistas de start ride, show de manobras radicais, espaço kids, rapel, barbearia também. Minhas tendas de motoclubes, tanto de Manaus como do Boa Vista e exposição de motos, tanto customizadas como também para quem quiser adquirir a sua moto. Seu William trouxe o filho para conferir a exposição e mostrou ao pequeno as inovações, como moto grafitada, customizadas e até elétricas infantis. Ele já anda de moto também há desde os quatro anos e ele sempre me vê, quer andar comigo quando eu chego do trabalho. O evento vai até este domingo. Os amantes das duas rodas e da Radicalidade aqui também tem vez. Aqui a gente vai ter o clube das motos grandes, muitos clubes bacanas, pessoas que estavam votando uma oportunidade dessa. Temos o clube das motos pequenas também. Os motoqueiros ainda vão passear pelas avenidas de Manaus. E a Polícia Federal incinerou hoje mais de três toneladas de drogas em uma fábrica do Distrito 2, na Zona Leste. Todo o material foi avaliado em 30 milhões de reais. A droga foi transportada neste caminhão. Mais de três toneladas foram queimadas. A grande maioria dela é de origem estrangeira, quase a totalidade dela é de origem colombiana e peruana. Mais da metade das drogas apreendidas foi de cocaína e maconha tipo skunk. Esta é considerada a maior incineração feita pela Polícia Federal aqui no Amazonas. A maioria desses entorpecentes foi apreendida durante operações e fiscalizações da PF nas fronteiras e também aqui no município, nos anos de 2015 e 2016. A droga está avaliada em 30 milhões de reais. Mas o valor pode ser maior se caso o entorpecente fosse exportado para outros países. Representa o fechamento de um ciclo, né? Que dá início com a investigação, com a denúncia, muitas vezes a colaboração da sociedade. A polícia continua o trabalho de fiscalização, mas agora para saber como essas drogas chegam até as fronteiras. E policiais civis têm feito palestras em escolas públicas da Zona Leste da capital. A ideia é diminuir a violência contra menores. E olha, de junho para cá, 50 pessoas já foram presas. A aula começou diferente para os pequenos do terceiro ano. No data show, a palestra foi sobre exploração sexual. Nós percebemos mudanças que realmente chegam até a nos impressionar. Porque quando nós entramos em sala de aula para ministrar sobre prevenção, a gente encontra crianças tímidas. E após as palestras, você vê crianças que já conversam com você, falam de algum problema que ocorre em casa. As aulas têm sido assim nesta escola da Zona Leste de Manaus. Os meninos e meninas aprendem desde cedo os perigos dos crimes. A intenção aqui é alertar sobre a exploração sexual, violência e principalmente o perigo das drogas. E as crianças aprendem mesmo. É muito mais aprender do que ficar desaprendendo. Porque se acontecer algum perigo em mim, eu já digo não. Se numa sala os pequenos aprendiam sobre a exploração sexual, na outra eram os pais que estavam atentos. O assunto aqui foi a violência doméstica. Eu passei por um problema no meu passado, então eu não desejo para ninguém, para nenhuma mãe, entendeu? E hoje eu sou uma mãe que luto, durante a noite eu trabalho e durante o dia eu vou caminhando com meus filhos. Tirar aí todas as dúvidas desses pais, não somente em relação à violência doméstica, mas também a violência que acontece contra os nossos menores e também os possíveis crimes que os menores, os adolescentes, eles venham a praticar. Foi essa parceria que mudou a rotina no colégio e na comunidade. Os índices de crimes, como o tráfico de drogas perto das escolas e os roubos, têm baixado. E não é só dentro das escolas que o trabalho é feito, não. É a partir da denúncia de alunos e da própria comunidade que a polícia começa a agir também do lado de fora. Um homem foi preso suspeito de vender drogas em escolas da rede municipal e estadual, aqui na zona leste de Manaus. Chegamos hoje com quatro meses de atividade com 50 presos e mais de 23 quilos de entorpecente apreendido. Então a gente pode considerar que é um resultado positivo, de grande valia para a sociedade. O projeto Caravana da Cidadania vai percorrer 96 escolas da rede estadual e municipal da zona leste até dezembro. Além de combater o tráfico e os roubos, a aposta é diminuir também a evasão escolar, alertar sobre o bullying e as doenças sexualmente transmissíveis. E por onde a caravana passa, a transformação já é sentida. Muitas vezes acontecem situações que dizem respeito à nossa vida particular, que a gente não sabe a quem recorrer, não sabe a quem procurar, pedir ajuda de quem. Então isso vem somar com o trabalho que a escola já desenvolve. E que a caravana continue assim, firme e forte, a transformação dos pequenos. Caravana da Cidadania é carinhosa e comunidade. O legal é preferido. Êêê! Muito bom trabalho, né? O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode ligar que o nosso número do WhatsApp está aqui na sua tela e mandar essa sugestão de matéria, de reportagem que você quer ver aqui na tela da TV em Tempo. A gente aguarda, então, aí a sua mensagem. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê segunda, 18h15, no Jornal em Tempo. Até lá! A gente se vê segunda, 18h15, no Jornal em Tempo.